Já conhecia a Álvaro? Não, não conhecia. Vai custar-lhe adaptar-se. Isto aqui é muito diferente. O que custa mais são os primeiros 10 euros. Então você é o novo professor do primeiro grupo? Um professor exemplar e escritor famoso. Publicou mais algum livro? Não. Estou mil vezes a arrepender de ter escrito este. Acha que eu dava uma boa personagem para uma história? A Sofia estudou? Não o peguei num livro. O Homem, o bailote. Ele focou-se. Eu sei que é filha do Dr. Moura, um grande amigo meu, uma pessoa bem. Já tinha avisado, sou touro, que esta é uma casa de respeito. Isto aqui é algum convento, é? Está bem de ver que não. Só quero dizer que esta casa... Uma senhora faz desde por força um bordel. Credo, meu Deus! Apressa-te a viver bem. Viva a vida o mais intensamente que puderes. Vive o instante que passa. Vive intensamente até à última gota de sangue. Nada há nele que o distinga de mil outros instantes vividos. E, no entanto, ele é o único por ser irrepetível. Hema a vida. Hema. 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 Hema.